Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte. Que jogaço foi esse? Os colorados não quiseram nem saber do Flamengo, golearam os cariocas no Maracanã. E é o seguinte, foi uma senhora goleada, 4x0 para deixar os papais colorados se sentindo ainda maiores. Nos outros jogos de ontem, Santos e Corinthians, e Ceará e Atlético Goianiense ficaram no 0x0. E o América Mineiro venceu o Fluminense. A 15ª rodada termina hoje, na Arena, 8 da noite. Tem Grêmio e Chapecoense, você pode ver ao vivo no Premiere. Mas eu quero conversar com o Eduardo De Conto, que está lá na Casa Gremista, e vai confirmar, tenho certeza, que para o Grêmio é ganhar ou ganhar, né, De Conto? Boa tarde. Oi, Kelly, boa tarde. É isso mesmo, para o Grêmio. Vocês, agora eu quero saber, De Conto, tem novidade sobre contratações no Grêmio? Tem sim, Kelly, depois do Borja, o estreante da... Valeu, De Conto, bom trabalho para ti, obrigada pelas informações. E, ó, acabaram os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente já está sentindo falta, né? Mas é nesse clima de despedida e de muita saudade que a Alice Bastos Neves traz o Tik Tokio de hoje. E, ó, acabaram os Jogos Olímpicos de Tóquio 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 de T